Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Marcelo Braga e hoje eu estou aqui para fazer um teste na minha nova câmera Sony uma câmera que eu comprei para gravar os meus vídeos do YouTube, não é isso? Então a câmera é o modelo Sony CX160, é uma câmera que possui 60x de zoom óptico e para testar este zoom eu vou fazer um teste com a lua porque a lua hoje, no dia 11 de fevereiro de 2017, disseram que ontem, dia 11, teria o eclipse mas eu vim várias vezes aqui do lado de fora de casa e não vi, não aconteceu esse eclipse não vi nem na internet, nem em jornais, vi só avisando que teria, mas não teve então hoje a lua está muito bonita e eu resolvi fazer um teste com o zoom desta câmera vamos ver se ela é boa, não é isso? vamos aproximando, aqui eu estou com a metade do zoom vou zerar o zoom para vocês verem está só um pontinho branco, está vendo? então vou aproximando vamos aproximando deixar o foco automático ajustar está aproximando, já está quase enchendo a tela a lua está entrando no meio das nuvens, está vendo? está vendo? tem uma nuvem escura cobrindo a lua vamos aproximando já está 60% do zoom lembrando que estou usando as mãos não tem nenhum tripé aqui para mim então pode ficar um pouco tremida mas é porque está sem tripé a nuvem escura cobriu a metade da lua está subindo olha para vocês verem lembrando que estou usando a exposição manual reduzi bem porque a luz é muito a luz dela é muito forte então deixei para usar no modo manual parece que a luz se move deixei a câmera em cima da de uma parte fixa aqui do terraço parece que a luz se move porque a câmera está fixa vou levantar um pouco colocar um calço por baixo para ver se eu consigo centralizar a lua aqui olha olha para vocês verem a lua se move rápido deixei bem abaixo da tela está subindo sozinho não estou mexendo com a câmera e o zoom está em 60% ainda resta 40% do zoom da câmera da filmadora sony cx160 sinta para vocês verem que a lua já centralizou está vendo a câmera está parada mas a lua não é que eu acho que não é a lua que se move é a terra que se move está vendo daqui a pouco a lua vai sumir vou virar aqui um pouquinho lembrando que nesse exato momento são 21 horas e 40 minutos o canal marcelo braga oficial no youtube se você ainda não é inscrito não perca tempo se inscreva se você gostou do vídeo dê aí o seu joinha o seu like então vamos aproximar aqui mais um pouco o zoom vou ajustar voltar agora já está a 70% de zoom aproximar mais um pouco então lembrando mais uma vez que estou testando a câmera sony cx 160 uma filmadora e possui 3 megapixels da imagem a foto dela é 3 megapixels e a filmagem é filma em full hd em alta resolução lembrando que estou usando uma resolução baixa da câmera para não ficar tão pesada a filmagem na hora de editar neste momento a câmera está fixa e a gente vê que é como se a lua se movesse vamos ver que ela vai mexendo vai sumindo na parte de cima a lua vai aparecendo vou começar a ver que ela vai mexendo Vamos aproximar o zoom aqui de novo, chegar em 80% de zoom. Vou mudar aqui a luminosidade, vai tremer um pouco que eu vou encostar na câmera, diminuir um pouco a luminosidade. Ok. Então aí gente, já está com 90% de zoom. Já está um pouco formigando, está vendo? Reduzindo um pouco. Lembrando aí gente, que mais uma vez que estamos testando a câmera Sony CX160. Aí ó, 100% a imagem perde um pouco a qualidade. Mas aqui ó, 70% está perfeito. Aí ó, 50%. É isso aí, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado aí deste teste e passou no teste. Recomendo esta câmera. Se você estiver interessado em comprar uma câmera para gravar os seus vídeos, uma câmera de ótima qualidade, recomendo esta câmera Sony. Lembrando gente, que já saiu outros modelos acima deste modelo. Não é o mais novo modelo, mas os modelos acima só acrescentaram um pouco mais de megapixel na foto. Mas eu não uso esta câmera para foto, é só para filmar mesmo. Então, os megapixels da foto para mim não importam tanto. Eu valorizo mais aqui a qualidade da filmagem, dos vídeos que ela produz. Então, fico por aqui, vou reduzindo o vídeo, o zoom aos poucos. Até sumir. Tchau gente, forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.